Olá terracos alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd, hoje com mais um Notícias Netflix da Semana. A série Haters Back Off foi cancelada após a sua segunda temporada. A informação foi divulgada pelo Deadline, informando que a Netflix chegou a mencionar que a série teve bons resultados durante a sua primeira temporada, porém, ao longo do prazo, a audiência começou a despencar. Haters Back Off mostra a vida de Miranda Sings, uma famosa personagem criada pela youtuber Cully Bellinger. As duas temporadas de Haters Back Off estão disponíveis na Netflix. A Netflix encomendou o remake da série Sabrina Aprendiz de Feiticeira. A série é descrita nos modos de O Bebê de Rosemary e O Exorcista, e vai acompanhar o amadurecimento da bruxa, tentando conciliar seu lado místico com o humano enquanto protege sua família e o mundo das forças do mal que a ameaçam. Ainda não há previsão de estreia para o remake da série Sabrina Aprendiz de Feiticeira. O ator Daniel Matheson foi demitido da série The Ranch pela Netflix. Isso se deu após o ator ter recebido uma acusação de assédio sexual. A Netflix divulgou o seguinte comunicado. Como resultado de discussões e avaliações, a Netflix e os produtores decidiram retirar o personagem de Danny Matheson de The Ranch. Ontem foi o último dele na série e a produção retornará em 2018 sem ele. A quarta parte da série The Ranch chega na Netflix no dia 15 de dezembro. A atriz Robin Wright será a nova protagonista da série House of Cards. Conforme o comunicado divulgado pela Netflix, a série será produzida novamente em 2018 e terá somente 8 episódios. Com esse retorno então, conforme foi divulgado, a atriz que interpreta a Clare Wonderwood será a nova protagonista desses últimos episódios. House of Cards deve retornar agora com a nova temporada somente em 2019. E a Netflix começou a testar Stories no seu aplicativo. O recurso que está disponível no aplicativo, ele se chama Prévia e mostra detalhes das séries que estão ali sendo divulgadas. A Netflix, através do Tecnoblog, comentou a respeito. Estamos constantemente testando novas formas de criar uma experiência cada vez melhor para nossos membros em todos os lugares. Alguns elementos são depois incorporados ao serviço, outros não. O recurso ainda não está disponível para todos os usuários, porém ainda se encontra em fase de testes. A série O Atirador foi renovada para sua terceira temporada. Esse anúncio foi feito pelo ator Ryan Phillippe através de sua conta no Instagram. Oi gente, estamos aqui em Utah treinando para a terceira temporada. Nossa pré-produção começou oficialmente e vamos gravar os novos episódios em janeiro. Ainda não há previsão de estreia para a terceira temporada de O Atirador. E a Netflix divulgou o trailer do episódio de Black Mirror inspirado em Star Trek. O episódio que é uma paródia de Star Trek se chamará USS Callister, com um visual muito fiel à série clássica de Star Trek. No anúncio do episódio estão os atores Jesse Plymouth, Christian Milioti e James Simpson. A quarta temporada de Black Mirror estreia agora no dia 29 de dezembro. A animação Your Name já está disponível na Netflix e dublada em português. A história do anime conta a história de Taki e Matsuha, dois estudantes que moram em cidades diferentes, mas por motivos misteriosos, trocam de corpos temporariamente, sempre com alguma frequência. A partir disso, os dois começam a registrar alterações que fazem na vida um do outro e começam a ser uma nova amizade. O anime Your Name já faturou mais de 354 milhões de dólares ao redor do mundo. O produtor de Sturgy Things assinou o contrato de exclusividade com a Netflix. Segundo a Viren, o produtor Sean Levy assinou o contrato de exclusividade por 4 anos com a Netflix. Não foram passados os maiores detalhes desse contrato, somente que o valor que ele vai receber ultrapassa a oito dígitos. Pessoal, vocês... Will, tudo bem? E até o momento não foram divulgados detalhes de quais serão as novas produções realizadas pelo produtor. A terceira temporada de Sturgy Things ainda não tem data de estreia prevista. A Netflix produzirá um filme baseado no livro Guerra do Velho. Segundo o Deadline, a Netflix vai produzir esse novo longa que é baseado no livro de John Scalzi. A obra Guerra do Velho se passa em uma época em que a humanidade chegou à era em que viagens interestelares são possíveis. Mas ainda há poucos planetas habitáveis. Mas com um adendo, há alienígenas defendendo esses planetas. Para manter a Terra no controle dos humanos e conseguir novos planetas para habitar, os humanos contam com as forças colineais de defesa. Uma equipe com somente membros de maiores de 75 anos que contam com tecnologias avançadas. Até o momento, não há mais detalhes sobre o filme A Guerra do Velho. Em sua segunda temporada, Punho de Ferro pode ter uma vilã. Lady Gordon será essa vilã da segunda temporada de Iron Fist. Segundo o site The Hashtag Show, foi feita uma chamada de elenco para uma nova personagem chamada The Tanya Parker. Ela foi descrita como regular e na casa dos seus 20 anos, sendo alguém que já realizou missões de alto nível. Nos quadrinhos, a vilã é contratada para dar cabo de um justiceiro. Mesmo assim, o site trata isso como especulação e pode se tratar de um outro personagem. A produção da segunda temporada de Punho de Ferro deve começar ainda em dezembro. E a Netflix divulgou o quinto episódio da série Black Mirror chamado Metalhead. No episódio Metalhead, da quarta temporada de Black Mirror estão no elenco Maxine Peek, Jake Davis e Clint Dyer. A quarta temporada de Black Mirror chega na Netflix no dia 29 de dezembro. E a série Outer Red Carbon ganhou seu trailer e data de estreia. Inspirado no livro Carbono Alterado de Richard K. Morgan, a série se passará no século 25 onde a tecnologia avançou ao ponto de permitir a transferência de almas e o pool da mente, tornando a morte praticamente obsoleta. Mas o assassinato acontece e Kovacs deve encontrar o responsável. Outer Red Carbon terá 10 episódios e chegará na Netflix no dia 2 de fevereiro de 2018. Segundo o ator de Stephen Finks, a série só deve estrear realmente em 2019. Através de uma entrevista a Varent, o ator David Harbour, o intérprete do Jennifer Hooper, comentou o seguinte. Uma das coisas que é irritante para os fãs é que leva muito tempo para a gente fazer as temporadas. Por exemplo, vocês provavelmente não vão ter a terceira temporada até algum momento de 2019. Mas parte disso é que como qualquer coisa boa, isso precisa de tempo. E esses caras trabalham muito duro. Quer dizer, eles sentam no apartamento deles e escrevem por 12, 14 horas por dia. As duas primeiras temporadas de Stranger Things já estão disponíveis na Netflix. E a Netflix divulgou o vídeo da segunda temporada de Jessica Jones. Além de conter várias falas de Jessica Jones, também foi divulgado a data de estreia da série. A segunda temporada de Jessica Jones vai estrear no dia 8 de março de 2018. E terapos alienígenas, essas foram as notícias Netflix da semana. Se vocês gostaram, comentem aqui embaixo. E não se esqueçam de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos e assinar o nosso canal. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.